Música 5 instrutores que vêm do vôo livre de banquete sábado Música Música E vai correr junto comigo lado a lado Fechado Não pule e jamais pare a corrida Tá bom? Tá legal Música 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 Vou deixar Música 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 Isso, estica seu corpo Essa é a posição de vôo Só que a sua mão vai ficar na fitinha aqui, nessa alçura Música Música De pé, olhando lá pra frente, pro horizonte Eu vou contar até 13 e a gente vai correndo Não pare e não pule Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E já tem outra galera lá em cima esperando o dia todo a gente subindo e descendo a montanha. Essa é a vida do Hangliding com o Rio. A CIDADE NO BRASIL Deus mantém a aliança por muitas e muitos anos fazendo alegria da tua alma. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá! Muito, muito importante! Na plataforma, não se põe e nunca parou, ok? Just keep running, looking straight ahead to the island, just keep running, ok? As fast as you can, get it? Ok, it will be a teamwork, right? Thank you! Under the black ropes, on my shoulder, ok, side by side me, like that, ok? Looking ahead, when you're looking at them. You're never going to lose, that's proof, that's proof. Life, we're never going to lose, that's proof, this is the best proof. Life, we're never going to lose, we're never going to lose. Ok guys, everybody happy? Very happy! Welcome to the family! It was very relaxing, you just trust your pilot and you just glide away, it's lovely eating. Faz a tranquilidade! Que bom! Valeu, obrigado! Good job! Good job! Good job! Good job! Alright! Bye! Bye! Bye!